E olha, falando em trânsito, a partir de hoje está interditado o acesso à BR-153, feito ali pela Avenida Danilo Galeazzi, uma das mais importantes de Rio Preto. Também não é mais possível acessar a vicinal de Talhado a partir da Avenida. Joyce Cremonese está no local e ao vivo tem as informações pra gente. Por quanto tempo vai ficar interditado esse trecho, Joyce? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Essa interdição deve durar 30 dias. Então a gente já faz aí um alerta a todos os motoristas que às vezes vêm lá de Onda Verde e acessa a cidade pela Avenida Danilo Galeazzi. Esse acesso está interditado a partir de hoje. Inclusive nós chegamos aqui mais cedo, um caminhoneiro fez aqui uma lambança, entrou na contramão porque estava desavisado. Então a gente está avisando quem vem então de Onda Verde e precisa acessar, entrar na cidade pela Avenida Danilo Galeazzi, antes do trevo tem um acesso pela Marginal, né? Que o pessoal acessa ali já numa parte nova que foi construída porque embaixo aqui da rodovia vai ser feito um acesso da Danilo Galeazzi para vicinal de Talhado. Então da BR para Danilo Galeazzi interditado. E o contrário também, quem sai da Danilo Galeazzi e quer acessar a rodovia BR-153 também está tudo interditado. Joyce, qual a alternativa então para acessar a BR-153? Pela rua São Paulo, que fica logo depois ali da Avenida Nossa Senhora da Paz que também está interditada. Então atenção aos motoristas, para acessar então aqui a BR-153 tem que ser então lá pela Avenida, pela rua São Paulo. E para quem mora em Talhado, que precisa acessar a vicinal e entrar aqui na rodovia ou para os moradores do Lealdade e Amizade, tem alguma interdição? Não, a gente vai mostrar aqui. Está tudo liberado, tanto para quem quer acessar o bairro Talhado e também para quem quer acessar a BR-153, está tudo ok. Mas para quem mora nessa região e utiliza o transporte público os ônibus, algumas linhas vão sofrer algumas alterações. O Lealdade e Amizade, por exemplo, vai sofrer algumas alterações no trajeto no sentido bairro centro, passando pela vicinal Alcides Augusto Ávila ele segue pela BR-153, Avenida Luiz da Cruz Martins, Rua São Paulo, Avenida Jorge Cury seguindo aí o restante do trajeto até o terminal. Já o itinerário centro-bairro, trafegando aí pela Avenida Nossa Senhora da Paz ele segue pela Avenida Jorge Cury, depois Rua São Paulo, Avenida Tarrafi, BR-153 vicinal Alcides Augusto Ávila, continuando aí o trajeto habitual. Já para quem utiliza a linha do Distrito Industrial, Carlos Arnaldo tem alteração também no itinerário centro-bairro será pela Avenida Nossa Senhora da Paz, segue pela Avenida Jorge Cury Rua São Paulo, Avenida Tarrafi, BR-153, continuando o trajeto habitual. Já o itinerário bairro centro, ele não sofre nenhuma alteração. Então, fico alerta, Casa Grande, aos motoristas, né? Principalmente o pessoal que tem o hábito de passar aqui pela BR-153 a gente já tem falado no jornal que ela está em obras, em vários trechos mas a gente acabou de presenciar aqui também um caminhoneiro que veio na contramão então é muito perigoso, fiquem atentos e vamos ficar atentos a essas alterações aqui no trânsito, né, Casa Grande? Exatamente isso, a gente sabe que a BR-153 é usada como uma grande avenida em Rio Preto muitas pessoas utilizam a rodovia ali para se deslocar de um ponto a outro da cidade por isso que é importante fazer esse reforço aí para quem passa por um trecho no começo fica confuso, são 30 dias aí de trânsito um pouco mais complicado mas pode ter certeza que depois que a BR estiver totalmente duplicada teremos dia de tranquilidade e trânsitos bem menos intensos Obrigado, viu, Joyce, pela participação ao vivo de Rio Preto